Olha o flash que eu tô gravando, você paga a noba Olha o flash que eu tô gravando, você paga a noba Apoio Família SC, Agroalan, Agropecuária, Smart Ruka, em gol perturbado Ah, minha senhora Bom dia, terça-feira, 11 horas e... 12 horas nada, meio-dia Monesinha de buscão aí pra vocês Tento fazer, vou mandar Já trabalhei hoje, já tá garantido hoje Aí, a grave Ah, que gostosa Isso é muito gostaria Vamos dar aquele peãozinho hoje Olha o radar Tô pensando em começar a fazer uns vlogs de carro Ah, muito gostoso, gente Vou mostrar um pouquinho desse carro aqui hoje pra vocês Galera, esse carro tá muito gostoso, anda demais, tá muito massa velho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse carro aqui fora Vou falar um pouquinho de como é que tá aqui, a preparação dele Cara, olha o maluco andando de ré na rápida, velho Olha É, velho Ah, não, vou buscar Mentira É É Mas é isso, eu vou mostrar um pouquinho desse carro aqui pra vocês 6 horas que eu chegar em casa Especial de verão Especial de verão Tem duas Duas motocas da Rocan ali na frente Fazemos, cara Então vamos na manha aqui agora, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Tchau